Bom dia. Eleições suplementares no Amazonas. SRG tem embargos e garante posse imediata do governador eleito no próximo domingo. Legislação eleitoral garante. Eleitor não pode mais ser preso desde ontem. Rodão reúne hoje para deliberar sobre investimentos estimados em mais de um bilhão de reais e a geração de mais de dois mil empregos. Governador Davi Almeida reúne com empresários e afirma que vai fortalecer diálogo para resguardar os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Zé Ricardo é o novo técnico do Vasco. Barcelona e Neymar entram em litígio. Quarta de final da Copa do Brasil tem dois clássicos do futebol brasileiro hoje. Supremo Tribunal Federal aceita denúncia contra o ex-presidente Fernando Collor. Câmara de votação da reforma política. Motociclista morre em colisão entre moto e carro na Avenida das Torres. Bandido é linchado e morto em tentativa de assalto é mercadil no Parque Solimões. No Cariro Castanho, desconhecido é morto a golpes de teçado ao tentar assaltar sítio. Agora no Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas quarenta e oito minutos. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo prevê mais um dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Apesar do calor aumenta a previsão de precipitação proviométrica. Para o Climatempo pode chover até quinze milímetros hoje. A probabilidade é de oitenta por cento. Ou vinte e sete graus no momento a máxima de hoje deve chegar aos trinta e quatro graus centígrados. Com boa visibilidade os aeroportos operam sem restrições. Depois de baixar mais treze centímetros a cota do Rio Negro está em vinte e cinco metros e cinquenta e dois centímetros. Hoje é quarta-feira vinte e três de agosto. Já se passaram duzentos e trinta e cinco dias do ano e faltam agora cento e trinta para acabar dois mil e dezessete. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Datas e fatos. Resumo da história. Morre aos sessenta e cinco anos em mil oitocentos e noventa e dois o marechal Diodoro. O funeral foi um dos maiores do Rio de Janeiro. Nasci em mil novecentos e doze o escritor e jornalista Nelson Rodrigues. Na segunda guerra mundial os alemães iniciavam bombardeio a Londres em mil novecentos e quarenta. Em mil novecentos e sessenta e nove entrava no ar o Jornal Nacional da Rede Globo, o primeiro programa transmitido em cadeia nacional. E morria, morria em mil novecentos e oitenta e dois instrumentista e compositor Edu da Gaita. Em dois mil quatorze era transmitido em nível mundial pela BBC a oitava temporada de Doctor Who. Agora cinco horas e cinquenta minutos em Banal. O Amazonas tem registrado altas temperaturas na capital e no interior neste mês. O último domingo foi o dia mais quente em Manaus este mês com trinta e sete graus centígrados e a sensação térmica de trinta e nove vírgula sete graus. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e IMET as temperaturas e umidade do ar estão dentro da normalidade para o período e a média prevista para o mês é de trinta e cinco vírgula quatro graus centígrados. E a explicação para o grande calor ainda segundo o IMET é de que estamos em plena estação menos chuvosa e mais quente do ano como foi divulgado no prognóstico climático de inverno de dois mil e dezessete no dia vinte de junho. O calor intenso está previsto até o mês de setembro quando quando começa a fase de transição das estações secas chuvosa nos meses de outubro e novembro fazendo com que as temperaturas fiquem mais amenas. Em Manaus no dia primeiro até as oito horas de ontem o acumulado de chuva está estava em dezessete milígula cinco milímetros estando abaixo do que é considerado normal para o mês de agosto na capital maçanense que é entre trinta e dois e cinquenta e oito milímetros. O IMET diz que com base nas previsões climáticas as chuvas ainda vão entrar na normalidade até o fim deste mês. Mesmo registrando altas temperaturas o ano de dois mil e dezessete ainda não pode ser considerado um dos mais secos da história. Os anos de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis foram considerados pelo IMET como os mais secos da Amazônia pois foram os anos em que estávamos sob o efeito do fenômeno climático El Nino que dificulta a formação de nuvens que ocasionou a redução de chuvas na região. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. O Parque Municipal Ponte dos Bilhares será palco no próximo mês de setembro do Festival Amazonas de Bandas e Fanfarras reunirá conjuntos musicais de diversas áreas da cidade e dos municípios da região metropolitana de Manaus para uma disputa técnica e cênica com premiação para os grupos que alcançarem as três primeiras colocações. O evento acontecerá nos dias nove e dez de setembro na Praça da Fogueira na segunda etapa do Parque das dezessete às vinte e duas horas. As inscrições em encontro abertas onde os interessados podem se dirigir até a sede da Federação Amazonense de Bandas e Fanfarras para a realização de sua inscrição. Produtores rurais da vicinal ZF nove Distrito Agropecuário da Suprama, município de Rio Preto da Eva, realizaram na segunda-feira e vinte e um de agosto a primeira entrega de produtos da agricultura familiar para cozinhas do polo industrial de Manaus. A conquista desse novo mercado contou com o apoio do governo do Amazonas por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas e Dan, que tem incentivado agricultores familiares a diversificar as atividades agrícolas. Ao todos foram comercializados dois mil e quininhentos quilos de bananas, cento e cinquenta quilos de pimenta de cheiro, que serão utilizados no preparo de alimentos das cozinhas industriais, informou o diretor-presidente do Dan, Massami Vicky. Evento da APAI reúne Iranduba autoridades e familiares de pessoas com deficiências. A reportagem é de Jai. A associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI deu prosseguimento na manhã de ontem, a programação da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas com uma mostra das atividades realizadas pela instituição aqui em Iranduba. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, as secretárias de assistência social Telma Viana, de educação Rosa Fonseca e outras autoridades locais prestigiaram o evento realizado no auditório da prefeitura. O encontro também reuniu alunos da APAI de Manacapuru e contou com a presença da modelo Maria Vitória, que é a primeira do Brasil com microcefalia. A mostra teve apresentações culturais, palestras e troca de experiências entre familiares de pessoas com deficiências que são atendidas pela associação. A gestora do Centro Educacional Estrelas do Amanhã, a escola da APAI em Iranduba, Cristiane Balester, destacou o objetivo desta semana de comemorações que acontecem por todo o Brasil. É conscientizar a sociedade em prol da pessoa com deficiências, que eles também têm direitos e deveres, né? Que eles podem ser inclusos na sociedade normalmente como qualquer outra pessoa. Na manhã de hoje, os alunos da APAI vão passear na fazenda Santa Rosa, na estrada do Caldeirão. Amanhã tem o dia da beleza na sede da instituição na rodovia Carlos Braga e na sexta-feira encerrando as comemorações, o grupo vai ao cinema em Manaus. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, J. Rai. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos. A empresa estadual de turismo Amazonas Tour apresentou na tarde de ontem no centro de convenções Vasco Vasquez o projeto Amazonas Bioparque, um empreendimento que tem por objetivo alavancar o setor do turismo no estado do Amazonas. A apresentação do projeto visa chamar a atenção de investidores interessados na construção. O primeiro parque temático da Amazônia terá setenta mil metros quadrados e investimento de quinhentos milhões de dólares. O parque tem previsão de ser construído em cinco anos. Segundo o Amazonas Tour, a meta agora é captar investidores pra que o projeto saia do papel. A obra deve contar com a participação das iniciativas privadas e governamentais. O governador David Almeida participa hoje pela manhã da solenidade de inauguração dos Amais do Alto e Baixo Rio no município do Rio Preto da Eva. A pró-reitoria de ensino de graduação da Universidade Federal do Amazonas UFAM divulgou chamada para a realização de matrícula dos candidatos classificados no processo seletivo de educação a distância dos mil e dezessete. Ao todo mil e quatro vagas foram destinadas aos cursos de graduação. Para a efetivação da matrícula institucional os candidatos devem estar atentos ao cronograma, locais, dias e horários e os documentos necessários como estabelece o edital. O candidato classificado deve preencher o cadastro estudantil a partir das quatorze horas de hoje até as vinte e três horas da da próxima quarta-feira no portal do Calouro no endereço eletrônico WWW ponto Calouro ponto UFAM ponto UFAM ponto UFAM ponto BR conforme as instruções contidas na mesma página. A inscrição deve ser feita até hoje portanto quarta-feira dia vinte e três. A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas em parceria com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado Amazonas Papiã realiza nesta quarta-feira segunda jornada científica do programa de apoio à iniciação científica da FVS AM. O evento tem início às oito horas e tenta minutos no auditório da sede da instituição situada na Avenida Torquato Tapajós número seis mil cento e trinta e dois bairro Colônia Santo Antônio Zona Norte de Manaus. Para a coordenadora do PAIC FVS doutora Leila Ferreira serão apresentados cinco trabalhos contemplados no programa de edição dois mil e dezesseis dois mil e dezessete. A programação inclui a conferência de abertura com o título Febre e Amarela Desafio para a Saúde Pública no Brasil e na Amazônia que será proferida pelo diretor presidente da FVS Bernardino Albuquerque. O pleno do Tribunal de Contas do Estado Amazonas TCEAM reprovou as contas da ex-prefeita de Anuri referentes ao exercício de dois mil e onze San Suray Pereira Xavier e determinou a devolução do montante de nove centos e trinta e sete vírgula sete mil reais aos cofres públicos entre multas, glosas e alcance pela ex-gestora. A decisão unânime foi tomada pelos conselheiros do TCE durante a vigésima nona sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira. A gestora, assim como os gestores dos demais processos julgados, podem recorrer da decisão. Ainda durante a sessão foram desaprovadas as prestações de conta de dois mil e quinze dos ex-diretores do serviço de água e esgoto de Iranduba, Paulo Denilson de Queiroz e Eduardo William Borges Duarte. Em decisão unânime, os conselheiros decidiram pela aplicação de multa a Paulo Denilson Queiroz no montante de oito vírgula sete mil reais e alcance de setenta e seis vírgula três mil reais a serem devolvidos aos cofres públicos. O Jornal da Manhã vai ter Manacapruz, onde fala Alberto Zengdeg. Muito bem, Eduardo, pelo menos seis comunidades onde residem mais de cinco mil pessoas podem desaparecer caso seja cumprida a determinação da justiça na reintegração de posse das terras onde estão localizadas essas comunidades. Segundo o documento com o título de revigoramento de manutenção de posse expedido pelo juiz da segunda vara da comarca de Manacapru, doutor Aldo Henrique de Castro Rodrigues, manda que seja cumprido dentro das formalidades legais a reintegração de posse a agropecuária exata limitada de propriedade de Suéio Ramã Neves, que se diz donos das terras. Os comunitários se defendem dizendo que já moram há mais de quinze anos na localidade amparados com documentos expedidos pelo INCRA. Por isso procuraram a Câmara Municipal na tentativa de encontrar uma solução para o problema. João Raimundo Costa de Albuquerque, presidente da comunidade Monte Sinaio, uma das comunidades que fica localizada no quilômetro dezessete da estrada de Novo Airão, faz apelo às autoridades. Eu gostaria de pedir ao poder público que entendesse a nossa parte. Nós trabalhamos com o cadrasto ambiental rural, que é um documento que nos educa a desmatação legal, para nós nunca passar o limite. Nós temos a tramitação, que também é dada pelo governo. Pagamos também o imposto de terra, que é o ITR. Nós temos tudo legal, tudo em dias. Nós não estamos dentro da terra da exata. Mesmo assim, eles ameaçam tirar de lá. Queremos ficar com todas as terras. Então eu gostaria pedir ao seu governador, todas as autoridades competentes que nos favorecem, em nosso favor, proteger nós, porque as famílias que estão lá, estão sobrevivendo de lá, trabalhando naquela terra. Durante a sessão da Câmara, no dia de ontem, os vereadores se colocaram à disposição dos comunitários e prometeram ajudar o que for preciso para uma possível solução. O presidente da Câmara, vereador Francisco Coelho, do PROS, falou ao Jornal da Manhã. Nós estamos ouvindo, né, os moradores daquela região, eles apresentaram à Câmara Municipal de Manacapuru, documentos fornecidos pelo Estado, eles já estão lá uns há 15 anos, outros há 20 anos. Então nós haveremos de tentar, respeitando a decisão do magistrado, cumprindo tudo o que a lei determina, pelo menos pedir para que seja feito um trabalho técnico para acabar com esse conflito. Qual é a área que realmente está sendo pleiteada na justiça, pertence à exata ou é de direito dos moradores, porque os moradores que lá estão, eles apresentaram o documento na Câmara Municipal de Manacapuru e nós, como Casa do Pouco, a gente não pode deixar de não ouvir o reclame da sociedade, porque se tirar essas 5 mil pessoas que moram naquela região, com certeza é um problema social, um aviso para o município de Manacapuru. E nós gostaríamos de chamar a atenção de todas as autoridades do Estado, o prefeito, o governador, para que abraça essa causa e tente resolver da melhor forma possível esse conflito de terra que envolve 4 de 5 mil pessoas com os proprietários da fazenda exata. Os vereadores deverão ir logo visitar as comunidades no dia de hoje. No mar, meu amigo Eduardo, queremos dar as boas-vindas ao nosso amigo Robson Portela Antunes, que mora em Porto Seguro, na Bahia, e é o vinte assíduo desse nosso grande noticioso. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, Zeg Deg. Seis horas, oito minutos, Eibanaus, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, inaugurou uma nova unidade no pronto atendimento ao cidadão do Samauma Park Shopping, na Avenida Noel Núteus, bairro da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O objetivo é aproximar ainda mais a população e serviços prestados pela DPE AM. A nova unidade é a décima quarta Defensoria Pública Forense de Família, que atenderá a população nos casos em que o assistido já possui processos da área de família em andamento na justiça, na nona e décima varas de família. Por falar em justiça, a justiça itinerante inicia atendimento no interior do Amazonas. Larissa Balieiro tem os detalhes. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas estará atendendo no município de Altazes até esta sexta-feira. Em virtude da estação no município, que fica a cerca de cento e dezoito quilômetros de Manaus, houve uma alteração na programação prevista para Manaus e o atendimento que ocorreria na Unip na última segunda-feira foi adiado para o dia vinte e oito na próxima segunda. Em Altazes, o ônibus de justiça itinerante ficará posicionado na Praça da Juventude, localizada a rua Jefferson Braga, no bairro Valdomiro Sampaio. O atendimento ao público será realizado de oito ao meio-dia e das quatorze às dezessete horas. Lembrando que no projeto Justiça Itinerante, o cidadão pode ajuizar gratuitamente, sem advogados, ações no valor de até vinte salários mínimos na área cível e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário da paternidade também podem ser ajuizados dentro do programa. Em Altazes, o projeto vai contar com a parceria da Polícia Civil e do cartório da comarca, o que vai permitir oferecer, além dos serviços judiciários, a emissão da carceira de identidade e certidão de nascimento. Lembrando que para ser atendido, é necessário que o cidadão esteja com os documentos originais e cópias. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos. O Cine Manaus abriu um novo posto de atendimento dentro do programa atendimento ao cidadão do município na galeria dos remédios no centro de Manaus. São quatro guichês exclusivos para quem precisa solicitar carteira de trabalho. Para os demais serviços a população deve se dirigir ao Cine Manaus da Cidade Nova. A diretora do Cine Manaus, Margarete Cavalcante, explica que o novo posto busca ampliar e descentralizar o atendimento no centro da cidade. A nossa intenção de abrir mais um posto de atendimento para a emissão de CTPS do Cine Manaus é para poder suprir a necessidade da população manauara. Porque uma vez que nós tivemos o problema do alagamento no prédio do garajão e tivemos que desativá-lo e para não refletir diretamente na população que tanto precisa porque a CTPS é um documento base para que o trabalhador manauara retorne ao mercado de trabalho, nós decidimos pulverizar ou melhor descentralizar os nossos serviços. Dessa maneira nós decidimos ir para as galerias, até mesmo para servirmos como âncoras para aqueles empreendedores que lá se encontram, porque haverá a circulação de pessoas e aí está aprangindo o maior número de trabalhadores. Manauara. No novo posto, o departamento de qualificação da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Central também irá oferecer cursos e palestras de orientação profissional. Em virtude da mudança nas datas de realização do sétimo festival Amazonas de dança, agendado para acontecer de oito a dez de setembro, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, prorroga as inscrições e anuncia novas datas para o sexto festival Amazonas de música. O evento anteriormente previsto para o período de oito a dez do próximo mês deverá ser realizado de vinte e sete a vinte e nove de setembro. As inscrições podem ser feitas até vinte e quatro de agosto. O texto do regulamento, fichas e demais documentos requeridos para inscrição estão disponíveis no site editais da cultura no editais ponto cultura ponto AM ponto GOV ponto BR. E de acordo com a legislação eleitoral desde ontem, terça-feira vinte e dois, cinco dias antes da eleição suplementar no Amazonas, eleitores não poderão ser presos ou detidos a não serem flagrante delito. O código eleitoral considera a proibição como uma garantia para que o eleitor não tenha impedimento do exercício do voto sem ameaças ou pressões indevidas. O estado terá novas eleições após os mandatos do ex-governador José Melo e do vice-Henrique Oliveira terem sido caçados por compra de votos nas eleições de dois mil e quatorze. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem por unanimidade os embargos de declaração apresentados pelo ex-governador José Melo do Proes e o ex-vice-governador José Henrique Oliveira do SD, caçados por compra de votos, deputados estaduais do Amazonas, a coligação, inovação e experiência e a Assembleia Legislativa e ainda o Ministério Público Eleitoral. Com a decisão do TSE, o candidato eleito no próximo domingo já poderá ser empoçado o governador do Amazonas. No último dia três, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a diplomação da chapa eleita no pleito só deveria ocorrer após o julgamento dos embargos de declaração. Seis horas, treze minutos e banal. O curso de formação para professores que trabalham com o apoio pedagógico e pedagogos com o tema ressignificação da prática pedagógica na escola inicia nesta quarta-feira com duração de cinco meses e será oferecido pelo centro profissional padre José Anchieta da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Seduque. O curso será realizado na modalidade de ensino à distância por meio da plataforma e Proinfo com cinco módulos, sendo a primeira aula de cada módulo presencial. A Universidade do Estado do Amazonas, o EASA, gerar o primeiro simpósio norte da Associação Brasileira da História das Religiões, Amazônia no plural, religiões, fronteiras e identidades. A programação é realizada em parceria com o curso de história do Centro de Estudos Superiores de Parintins. O evento ocorrerá no dia vinte e nove de agosto, a primeira de setembro, no município de Parintins e reunirá pesquisadores do Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas, além de pesquisadores de São Paulo e Santa Catarina. A ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, Amazônia e Roraima realizará uma pesquisa de opinião para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados pelo tribunal. A iniciativa será lançada em cerimônia no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus nesta quinta-feira às onze horas e trinta. Conforme explicou o ouvidor e corrigidor regional do TRT onze, desembargador Aldo de Paulo e o Dobrando da Silva, o objetivo da pesquisa é conhecer o nível de satisfação dos usuários e aprimorar a qualidade do atendimento. Os pacientes que aguardavam por cirurgias eletivas de hérnia e vesícula devem atualizar seu cadastro no sistema de regulação do Amazonas, em especial o número de de telefone. Para efetuar a atualização, o paciente deve se dirigir até a unidade onde o médico indicou a necessidade de cirurgia. Com o cadastro desatualizado, não se tem conseguido informar os pacientes que seus procedimentos cirúrgicos estão agendados para serem realizados no hospital e pronto-socorro da Zona Norte em Manaus. Inaugurado no último dia dezesseis, o centro cirúrgico vai realizar duas mil trezentas e quarenta cirurgias de N e vesícula em noventa dias. Por meio de um contrato de gestão emergencial para esse período, o IMED é responsável pela realização das cirurgias e e todo o atendimento essencial, assistencial necessário para os procedimentos, enfermagem, nutrição clínica, fisioterapia, serviço social, exames e outros. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o núcleo interno de regulação do HPS da Zona Norte pelo fone trinta e oito dois nove sete cinco cinco. Seis horas, dezesseis minutos em Manaus. A Manaus Previdência vai oferecer nesta quarta e quinta-feira o atendimento itinerante das empresas Amazonas Energia e Manaus Ambiental nas dependências da autarquia. O atendimento tem como público-alvo e segurado, servidores de público em geral. Serão oferecidos serviços de alteração de titularidade, negociação de débitos, cadastro de tarifa social, reclamação por aumento de consumo, solicitação de vistoria e ligação nova. Os interessados devem comparecer na sede da Manaus Previdência, localizada na Avenida Constantinério, número dois mil quatrocentos e oitenta, bairro da Chapada, das oito às doze horas. Falta de recursos para proteger fronteiras é grave, afirma o deputado estadual José Neto. O repórter Felipe Augusto tem os detalhes. O comando militar da Amazônia está com dificuldades financeiras para manter as fiscalizações nas áreas de fronteira. Nessa terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto afirmou que a suspensão dos trabalhos do exército nas fronteiras é grave, porque contribui para o aumento do tráfico de drogas. Esse problema é um problema grave porque mais de trinta por cento das drogas que entram no Brasil entram pelas nossas fronteiras e cerca de noventa por cento dos crimes cometidos no Brasil tem envolvimento com o tráfico de drogas. Então, se nós estamos falando de falta de recursos para fiscalizar nossa fronteira, se o governo federal não entender que isso precisa ser solucionado, nós não teremos boas notícias nos próximos meses em relação à fiscalização da entrada de drogas no nosso país. Josué Neto pediu o apoio da bancada federal na busca por mais recursos para a instituição, pois cerca de trinta por cento das drogas que circulam no Brasil entram pelas fronteiras. Muitas vezes nós fazemos um tipo de discurso como esse e a gente pensa que o vento vai levar as nossas palavras, mas na verdade nós temos uma bancada federal composta por oito deputados federais e três senadores. Hoje, quando a gente fala que a zona franca está passando por grandes dificuldades e estamos passando por grandes dificuldades, uma situação como essa só vem a acrescentar que nós devemos manter os nossos olhos atentos e que nós temos que procurar ajuda dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Seis horas dezoito minutos e Ibanal. A quarta reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas Codã este ano está prevista para esta quinta-feira às dez horas na sede do governo do Amazonas. A volta a ser apreciada pelos conselheiros está estimada em um vírgula duzentos e vinte e quatro bilhão de reais distribuído por trinta projetos industriais diversificados que vão da produção de televisores a extrato para bebidas componentes de cafeteira em modo de cápsulas. A do centésima a sete centésima a setecenta a nona reunião do Codã será a terceira na gestão do governador Davi Almeida. Nesse período foram aprovados investimentos da ordem de três milhões, três vírgula setecentos e quarenta e nove bilhões e cerca de dois mil trezentos e noventa e sete empregos no período de até três anos. Seis horas e dezenove minutos em Manaus. Em reunião com os representantes de entidade das indústrias do Polo Industrial de Manaus nesta terça-feira, o governador Davi Almeida destacou que vai fortalecer a construção de propostas junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária com faz. O governador ressalta que o objetivo é amenizar os efeitos da lei complementar cento e sessenta barra dois mil e dezessete que trata da convalidação de incentivos fiscais que comprometem o modelo da zona franca de Manaus. Nós estamos buscando através do diálogo, do convencimento, dos acordos, o melhor caminho para podermos minorar e diminuir os efeitos dessa lei, projeto de lei cento e sessenta de dois mil e dezessete aprovado no Senado. O que foi aprovado no Senado é apenas uma autorização para que o CONFAZ possa elaborar um convênio para que essa lei possa ter aplicabilidade. Nós estamos trabalhando junto ao CONFAZ, a nossa equipe, para que nós possamos ali introduzir as nossas ideias e os nossos pensamentos em relação ao que foi aprovado no Senado e aí sim nós possamos esgotar todas as expectativas, todas as possibilidades do entendimento, tendo em vista que a questão política, administrativa, as negociações. Os representantes da indústria e comércio afirmam que as tratativas no CONFAZ podem ajudar a induzir os impactos econômicos e garantir a permanência da geração de emprego e renda é o que destaca o presidente da Câmara de Diretores Logística de Manaus, Ralf Açayag. Então eu acredito que o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, tá fazendo esforço muito grande, um trabalho muito grande, pra que a gente possa não perder o que tanto se fala, mas que a gente possa manter pelo menos a tranquilidade do desemprego, das indústrias, do comércio em relação às novas mudanças da lei. O secretário executivo da Receita, Luiz Gonzaga afirma que os esforços serão voltados para trabalhar o convênio para pleitear a garantia dos benefícios da Zona Franca de Manaus. O convênio que tá sendo estabelecido, tá sendo discutido no âmbito do CONFAZ, no âmbito da CONTEP agora, nós estamos exatamente buscando deixar as regras muito claras e principalmente preservar a Zona Franca de Manaus, o nosso polo industrial, né? Com os nossos incentivos, a nossa lei vinte e oito vinte e seis, deixando isso bem claro, por quê? Porque o ambiente ainda é todo de novidade pro Brasil, né? Todo de novidade nessa questão tributária. O que a gente espera que realmente eu diria a parte mais importante agora nesse momento é tratar a questão do convênio. Polícia. Polícia. Pelegrini tem dia da caça e tem dia do caçador. Ontem foi o dia da caça. Sem dúvida, bom dia Eduardo Silva. Bom dia do Jornal da Manhã. Nós tivemos aí dois bandidos, né? Eduardo aí que foram mortos por agressão física. Vamos ao resumo então, Pelegrini. Então vamos Eduardo, vamos deixar esses dois que partiram desta para pior, na mão da população para o Monticeiro do IML. Por enquanto vamos dizendo, Eduardo Silva, que o pronto-socorro João Lúcio, fez um plantão tranquilo com apenas quatro atendimentos por violência. Já no pronto-socorro, Platão Araújo, duas pessoas por violência, duas pessoas por agressão física, por acidente de trânsito, nove pessoas deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Todas de um acidente envolvendo um ônibus, um micro ônibus do famoso lotação da Zona Leste, que colidiu com o caminhão do bombeiro por volta de dezoito horas, era já no comecinho da noite de ontem, quando aconteceu esse acidente na Avenida Grande Círcula. A lotação, o micro-ônibus alternativo, bateu no caminhão do bombeiro e nove pessoas que estavam dentro do micro-ônibus ficaram feridas. Ainda bem que foi bem na frente do pronto-socorro Platão Araújo, quando esse acidente aconteceu ontem, no comecinho da noite. De polícia, a polícia mais uma vez já aprendendo droga. Por volta de catorze horas e trinta minutos, dezenove tabletes de maconha tipo skunk foram apreendidos durante ação conjuta da polícia civil do departamento de narcóticos e da secretaria de segurança. Mais uma vez, secretaria de segurança, doutor Sérgio Fontes, secretário de segurança, batendo todos os recordes em apreensão de drogas. E ontem, mais dezenove tabletes de maconha, de aproximadamente aí dezenove quilos, foram apreendidos aí pela secretaria de segurança, mais uma vez, em uma grande ação, tirando drogas de circulação. Um homem foi preso na zona norte da cidade, ele estava adulterando placas de veículos roubados, de aciclê e ferrão dos santos, vinte e cinco anos, conhecido como coelho, foi preso ontem, ele estava na residência dele lá na Francisca Mendes e a polícia encontrou vários tipos de material usados para fazer aí a, a, né, a clonagem das placas, adulteração nas placas de carros roubados. Ele já foi preso e com certeza vai amargar vários dias na cadeia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiu agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, mais uma morte no asfalto, mais uma morte envolvendo motocicleta. Um homem vinha em alta velocidade junto com uma moça na garupa, ele perdeu o controle do veículo, bateu em um carro e ficou naquele momento gravemente ferido. Ainda assim, ele foi levado a uma unidade de saúde, onde lá que tudo foi feito para salvar a vida do motoqueiro, entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu, morreu mais um motoqueiro, mais um que morreu no asfalto, você que daqui a pouco vai sair na sua moto, todo cuidado é pouco, entretanto, se andar direitinho, se cumprir as leis de trânsito, com certeza não vai haver problema, mas se for fazer graça no trânsito, o teu destino é a pedra, motoqueiro abre teu olho e anda de acordo com as regras do trânsito, se não tem barca desta para pior. no município do careiro castanho, como disse Eduardo Silva, ontem o dia foi da caça, lá no no ramal, cinturão verde, um ladrão, um assaltante, foi foi pego pela população, ele estava roubando o sítio, era acostumado a roubar rapeta, motor de casa de farinha, era um ladrão fino, só que ontem os moradores do local já estavam de olho, já estavam à espera, e ontem ele apareceu, quando estava roubando os moradores lá do ramal do cinturão verde, pegaram o bandido e o agrediram a murros, chutes, socos, pontapés e lapadas, lapadas de galho de goiabeira, quando apareceu alguns mais afoitos e deram várias peçadadas no corpo do ladrão, as informações dão conta de que aproximadamente vinte peçadadas foram dadas na cabeça do ladrão, que não resistiu as peçadadas e morreu o bandido, sabe o bandido, o ladrão, ele morreu e foi com vinte peçadadas pelo corpo, e mais uma vez, outro ladrão, você que é ladrão, assaltante, abre o olho, você está fazendo pro rumo de vocês, e ontem não foi diferente, um ladrão lá no parque Solimões, estava assaltando o mercadinho, quando de repente, quando de repente, um homem, eles, foi assim, ele assaltou o mercadinho, chega lá, querendo falar, igual o carioca, e aí, aí, perdeu, perdeu, é mais assalto não, é perdeu, 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 pegou todo o dinheiro, rapaz, quando estava, e o motoqueiro já estava esperando ele lá fora, quando ele subiu na garupa, que a moto arrancou, apareceu um desconhecido e o puxou pela camisa, na hora que ele caiu da moto, o outro que estava na frente, ó, pegou o B, daí a população pegou, pegou esse bandido e deu-lhe murros, chutes, socos, pontapés e pauladas pelo corpo, ele já estava entre a vida e a morte, apanhando a pauladas, quando apareceu um desconhecido, arrancou uma tampa de bueiro daquela, daquela pesada, na companhia de um outro homem, eles levantaram a tampa e soltaram na cabeça do bandido, espocou, foi pedaço de miolo com sangue pra tudo quanto foi lado, e o bandido não resistiu a uma tampada de bueiro, e morreu, o bandido morreu lá no parque Solimões e foi com uma tampada de bueiro na cabeça, ele partiu desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas quarenta e três exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Seis horas e trinta e quatro minutos e banãos e a Polícia Federal está nas ruas, Pelegrini. O advogado Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, TCU, é um dos alvos da busca da quadragésima quinta fase da operação Lavrato, deflagrada nesta quarta-feira, hoje potento em Salvador, Brasília e em Cotia, lá no estado de São Paulo. Segundo a TV Globo, há uma informação de que Tiago Cedrais compareça imediatamente à superintendência regional da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e é um desdobramento da quadragésima quarta etapa que prendeu o ex-deputado federal, ex-petista Cândido Vacareza e foi batizada de abate dois. Segundo a Polícia Federal, a atual fase investiga dois advogados que participaram de reuniões nas quais o esquema criminoso com o pagamento de propinas a agentes da Petrobras teria sido planejado. Eles teriam recebido comissões pela contratação de uma empresa americana pela estatal, mediante pagamento em contas mantidas na Suíça, em nome de afxores, segundo as investigações. Esportes. O Barcelona publicou em sua conta oficial no Twitter, nota oficial na qual aponta que enviou para a Real Federação Espanhola de Futebol uma ação contra Neymar. O clube reivindica o valor de trinta e um vírgula vinte milhões de reais que o brasileiro recebeu pela renovação de contrato alegando que o mesmo não cumpriu os termos acordados, além de cobrar mais dez por cento sobre esse valor. Por sua vez, Neymar assinou a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA para cobrar vinte e seis milhões de euros, cerca de noventa e seis milhões de reais do Barcelona. Após cerca de duas horas de reunião com a cúpula do Vasco em São Januário, ao chegar de São Paulo na tarde desta terça-feira, Zé Ricardo aceitou a proposta e é o novo técnico da equipe. O ex-comandante do Flamengo chega a São Januário para substituir Milton Mendes no cargo demitido na última segunda-feira. Os jogos e os resultados desta terça-feira pela série B do Campeonato Brasileiro. Brasil de Pelotas, dois minutos, Goiás, um. América Mineiros, Zé, Criciúma também zero. Eduardo, os jogos desta quarta-feira. Na Copa do Brasil, dois jogos, ambos às vinte e uma e quarenta e cinco, Cruzeiro e Grêmio e Flamengo e Botafogo. O campeonato brasileiro série A, dezenove horas e trinta minutos, Chapecoense e Corinthians. Na Copa Sul-Americana, Nacional do Paraguai e Estudiantes e do Libertar e Santa Fé. Últimas notícias. O dólar terminou o pregão em alta de zero vírgula quatro por cento, vendido a três reais dezoito dez. O principal índice da Bolsa Paulista subiu dois por cento ontem, recuperou os setenta mil pontos amparado no bom humor após a notícia de destatização da Eletrobras. As ações ordinárias da estatal dispararam quarenta e oito vírgula nove por cento. O Ibovespa fechou em alta de dois vírgula vinte um por cento a setenta mil cento e cinquenta e três pontos. O giro financeiro era de onze vírgula zero sete bilhões de reais. O Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça-feira uma denúncia contra o senador Fernando Collor de Melo do PTC de Alagoas a operação Lava Jato e tornou réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Ele foi acusado de receber mais de trinta milhões de reais em propina por negócios da BR distribuidora subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis e agora passa oficialmente a responder ao processo ao final do qual poderá ser condenado ou absolvido. O corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro presa em Brasília assinou ontem acordo de colaboração premiada com a PGR que sabe em negociação havia cerca de três meses. Segundo pessoas envolvidas nas tratativas Funaro que foi transferido para da penitenciária de Papuda para carceragem na Polícia Federal já deve começar a prestar os depoimentos. Para agilizar as oitivas ele deve continuar sob custódia na sede da Polícia Federal. A defesa do corretor capitaneada pelo advogado Antônio Figueiredo Basto especialista em colaborações premiadas passou a tarde na sede da PGR. O teor da deleção é mantido em sigilo. Após várias tentativas de votação ontem a análise da proposta de emenda constituição a PEC setenta e sete sete barra zero três que altera o sistema político eleitoral brasileiro foi novamente adiada por falta de consenso. A proposta será analisada no plenário da Câmara dos Deputados em sessão marcada para as nove horas desta quarta-feira. O texto do relator deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo prevê um fundo com recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais e o voto distrital misto a partir de dois mil e vinte e dois. O próprio partido do Cândido tem propostas para alterar a PEC como a diminuição dos gastos de campanhas eleitorais e a rejeição do chamado distritão. Modelo que prevê a adoção de sistema majoritário para eleição de deputados federais e estaduais em dois mil e dezoito e para vereadores em dois mil e vinte. O Ministério Público Federal apresentou ontem denúncia a justiça contra o ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine por quatro crimes relacionados ao recebimento de propina de três milhões de reais da Odebrecht no âmbito da operação Lava Jato e estimou a pena de vinte e cinco anos de prisão para o executivo caso seja condenado. Bendine foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa e embaraço de investigação que fez dele o primeiro ex-celda da petroleira ser denunciado por envolvimento no escândalo de corrupção. Além dele, outras cinco pessoas também foram denunciadas pelo Ministério Público Federal neste caso. Seis horas quarenta e seis minutos. O juiz pedrão Sérgio Moro decidiu ontem mandar soltar o ex-deputado Cândido Vacareza que foi preso temporariamente na última sexta-feira no âmbito da operação Lava Jato. Ele terá que pagar fiança de um vírgula cinco milhão de reais em dez dias. O Moro também determina o cautelamente a proibição de deixar o país de mudar de endereço, de fazer contatos com os demais investigados e de exercer cargo ou função pública. A Justiça Federal em Brasília aceitou ontem a denúncia da Procuradoria da República no Distrito Federal e transformou em réu o ex-ministro Geddel Vieira Lima do PMDB da Bahia por obstrução de justiça. Na semana passada Geddel foi denunciado por tentativa de atrapalhar as investigações sobre desvios no FGTS, o fundo de investimentos do fundo de garantia do tempo de serviço. A denúncia foi aceita pelo juiz Vales Ney de Oliveira da décima vara da Justiça Federal em Brasília. Ministro do Superior Tribunal Federal criticaram ontem o fundo público de três vírgula seis bilhões de reais para financiar campanhas eleitorais previsto no projeto de reforma política em tramitação na Câmara. Não sou a favor de um fundo partidário de quase quatro bilhões, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. É o contribuinte, todos nós já pagamos a democracia. A medida provisória setecentos e setenta e oito barra dezessete que concede o parcelamento de dívidas previdenciárias de estado do Distrito Federal e Municípios com Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS foi aprovada na noite de ontem pela Câmara dos Deputados e agora será apreciada pelo Senado. O texto aprovado pelos deputados prevê o parcelamento das dívidas vencidas até trinta de abril desse ano, mesmo as de parcelamentos anteriores ou inscritas na em dívida ativa. A Venezuela solicitará Interpol uma ordem de prisão contra a ex-procuradora geral Luiz Ortega que fugiu do país denunciando uma perseguição do governo anunciou nesta terça-feira o presidente Nicolás Maduro. A Venezuela vai solicitar ante a Interpol um código vermelho para essas pessoas envolvidas em delitos graves afirmou Maduro em coletiva de imprensa em alusão também ao deputado Germain Ferrer marido da ex-procuradora. Ortega viajou na terça-feira ao Brasil procedente da Colômbia onde chegou na sexta-feira com o marido informou o departamento de imigração em Bogotá. Agora seis horas e quarenta e nove minutos em Manaus as manchetes dos principais jornais brasileiros começando pelo Correio da Bahia que Sampa. Uber expulsa motorista suspeito de abusar de adolescente em Salvador. O Globo do Rio de Janeiro. Três mil PMs de UPPs vão para patrulhamento ostensivo nas ruas do Rio. Ainda no Rio de Saque do Dia. Pastor é apontado como um chefe de quadrilha que assaltava igrejas. O que diz a Folha de São Paulo. Eletrobras dispara e Bolsa Brasileira fecha no maior nível em seis anos e meio. O Estado de São Paulo. Ministro do STF critica um fundo eleitoral de três vírgula seis bilhões de reais e defendem barateamento de campanhas. Dessaque do Correio Brasiliense. Ex- ministro Gedel Vieira Lima vira réu por obstrução de justiça. Valor econômico. Sem acordo Câmara adia votação da reforma política pela segunda vez. Em BH Jornal Estado de Minas. Privatização da Eletrobras vai baraterar conta de luz diz ministro. No Recife Jornal do Comércio. Moro manda soltar vacareza confiança de um e meio milhão de reais. Fortaleza principal matéria de capa do diário do Nordeste. Taxistas ateiam fogo em pneus em protesto contra a liberação da Uber em Fortaleza. Vamos agora na Porto Alegre com destaque do Zero Hora. Porto Alegre vai ganhar um novo hospital com duzentos e oito leitos pelo SUS. Brasil econômico. Privatização da Eletrobras não deve incluir usina de Itaipu e eletronuclear. Vamos agora as manchete dos jornais locais começando pelo centenário Jornal do Comércio. Governo busca diálogo em defesa da Zona Franca de Manaus. A crítica. Eleição dois mil e dezessete TSE nega embargos e garante posse. O que diz o Amazonas em tempo. Material escolar lei obriga escolas a antecipar listas. Agora. Patrão suspeito de matar ex- funcionário. Termina que o Jornal da Manhã participaram dessa edição reportagem de Jota Raio, Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, Felipe Augusto e Alberto Pelegrini no boletim policial. A técnica foi de Itamar Jardim e Milton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Música Difusora Música Música